As vezes me pergunto Qual é o meu chamado O que devo fazer Faça a sua vontade Te entrego lealdade Cumpra em mim teu querer Os meus passos Quero próximo aos seus Me entrego ao chamado de Deus Tua vontade Eu desejo fazer O teu nome Sobretudo engrandecer Pode me chamar que eu irei Onde quer que fores O teu nome não negarei Pode me chamar que eu irei Onde quer que fores O teu reino anunciarei O teu nome não negarei Qual é o meu chamado O que devo fazer Faça a sua vontade Te entrego lealdade Cumpra em mim teu querer Os meus passos Quero próximo aos seus Me entrego ao chamado de Deus Tua vontade Eu desejo fazer O teu nome Sobretudo engrandecer Pode me chamar que eu irei Pode me chamar que eu irei Onde quer que fores O teu reino anunciarei O teu reino anunciarei O teu reino anunciarei O teu reino anunciarei Deus Pode me chamar que eu irei Pode me chamar que eu irei Onde quer que fores O teu reino anunciarei O teu reino anunciarei O teu reino anunciarei E no ar